Quarta-feira, dia do 5G Magalu, trai seu aparelho 4G, ele vale um super desconto mais avaliação. Moto Edge 30, 256 GB 5G, sai por apenas R$ 2.849, com R$ 400,00 de desconto mais avaliação do seu usado. S21 FE 128 GB 5G, sai por apenas R$ 2.999, R$ 500,00 de desconto garantido mais avaliação do seu aparelho. Samsung S23, no 128 GB 5G, sai por apenas R$ 4.999, com R$ 1.000,00 de desconto. E mais avaliação do seu aparelho. iPhone 14, 128 GB, sai por apenas R$ 6.399, R$ 700,00 de desconto garantido mais avaliação do seu aparelho usado. Só na quarta do 5G, no Magalu mais perto de você.